O Santos fez sua segunda partida na Série B, ganhou do Havaí por 2 a 0, ganhou merecidamente. Apesar de não ter sido um bom jogo no primeiro tempo, o Peixe fez o suficiente, especialmente na segunda etapa. Esse Havaí é muito fraco, precisa tomar cuidado, senão vai cair para a Série C. O Peixe está no bom caminho, no caminho sonhado pela sua torcida de voltar à Série A. Tem jogadores importantes, famosos, como o goleiro João Paulo, Gil, Juliano, mas tem Guilherme, que é sem dúvida nenhuma um dos grandes destaques nesses últimos jogos, desde o Campeonato Paulista. E olha que o Pedrinho não jogou, porque está machucado, fez muita falta, mas é outro craque desse time.